Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional. Vocês sabem que agora eu estou analisando alguns alunos, galera, quem já está cantando, que já está no trecho. Eu estou fazendo análise para valorizar, para chamar a atenção da galera, para quem está estudando e também incentivá-los a estudar mais. Então vocês sabem, né? Não estou pegando a galera iniciante demais, mas o pessoal que já está no trecho tocando, eu estou lá com o meu jeito de professor, com o mesmo compromisso, fazendo e tal, sabendo que se estão fazendo errado, agora o culpado sou eu. Pode cobrar de mim! Antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like e o teu comentário, me chama de lindão, fortalece esse canal, enviando esse vídeo para os seus amigos. E está rolando um sorteio sensacional junto com os nossos parceiros da Green Box. Nós vamos presentear a galera da Voz com o GB58, novinho, está na caixa, hein? Isso aqui é um microfone sensacional para você cantar ao vivo, no karaokê, no show, no estúdio. Para você participar, basta seguir o meu Instagram, arroba o Leandro Voz, e o Instagram da Green Box, arroba Green Box Pro Áudio. E participar das nossas lives, que acontecem terças e quintas, às 20h. Você entra ao vivo comigo, faz o galopeira, e o vencedor, quem fizer mais tempo de galopeira, vai levar o Green Box GB58 para você de presente. Bora lá, estou esperando. Cores para o seu som! Para quem quer cantar bonito, a base do canto. Bora lá então hoje. Vou analisar essas feras, que eu não sei se vocês conhecem, mas teve muitos pedidos deles aqui, tá? E o Caio, ele é meu aluno no Voz Aditivada, tá? E eu fui olhar, tinha um pedido já de alguns meses, uns 4 meses, Caio e Fernando, e o Up ali tinha mais de 150 comentários. Eu, cara, está na hora de analisar os meninos, e vou analisá-los. Bora lá, comigo. Caio e Fernando! O Caio, por sinal, toca muito bem violão, tá? Ele, se não me falha a memória, ele cumpriu o papel de músico para outros cantores e tal, né? Tem a mão boa, né? E o Fernando é bem afinado, hein? Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver, eu vou Essa música não tem segunda voz, vocês sabiam? Vamos ver se eu estou falando bobagem? Você vai ouvir minha declaração Não tem, não tem referência, o Fernando Fez Aqui É uma comissão Na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos campos Sou zelo esse violão, hein? Vamos ver a segunda Essa segunda é criada pelo Caio, né? Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver, eu vou Legal Você vai saber Nas ondas do Nádio e da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você A segunda chocou bastante com a primeira A segunda chocou bastante com a primeira Eu daria um outro caminho aqui, tá? A segunda chocou bastante com a segunda Para essa segunda, tá? Você vai ouvir Você vai ouvir Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver, eu vou Eu vou Você vai saber Nas ondas do Nádio e da TV Que eu amo você Sei lá, vai ter que seguir outro caminho, cara Porque tá chocando bastante, tá? Lembrando que eu não sou o cara da opinião De ter a segunda certa ou a segunda incerta Não tem nada a ver, tá? Às vezes a galera entra assim Ah, essa segunda tá errada Essa segunda tá desafinada Pera aí, gente Pode não estar o desenho da original Mas desafinada é uma coisa O desenho aqui não tem referência Eles fizeram o desenho deles Porque essa música não tem segunda, tá? Vamos ver outra? Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Ô, legal, cara A voz combina, né? Vivendo assim Sou o alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano Te fazer se eu amo Legal, cara Legal, sensacional, hein? E o Fernando é bem retido, né? Não tem gritaria, cara Pô, sensacional O Caio eu já conhecia Por ser aluno E a gente trocar bastante ideia também Os alunos do Voz Aditivada Acabam se aproximando bem mais de mim Porque a gente tem suporte e tal E ele é um cara também Que é um grande conhecedor de música, tá? Essa é a verdade Então, a gente já bateu várias ideias já sobre música Ele já me deu muitas dicas interessantíssimas Mas o Fernando eu não tinha escutado ainda, cara Ele realmente é sensacional Ó, o Caio, cara Por exemplo, tem umas coisas dele que eu gosto Ó, ele não tem frescura não, cara Vai lá e se expõe mesmo Ó, vamos ver a segunda dele Cara, a voz do Paraná não é barbada, hein, Caio? Não é barbada, cara Vamos ver Sensacional Fiz um desenho um pouquinho diferente, tá? E aí é aquilo, né? A precisão do Paraná é muito grande, cara Não é tarefa fácil fazer segunda pro Paraná Pô, foi escolher logo quem, ô Caio? Logo ele, cara Tá louco, velho? Eu fui fazer uma segunda pro Paraná Num dos conteúdos, cara Até hoje a galera pega aquele trecho Porque não tem como, cara O Paraná é um melodime ambulante, velho Tá instalado já ali, saca? E aí o Caio não desafinou, não Só que, cara, a precisão do Paraná é muito grande Sensacional Aê! Muito bom, cara Muito bom O que tá rolando aqui? Ah, segunda do Caio pro... É, mas o Caio gosta de sofrer mesmo, cara Mano, eu não vou passar a mão não, cara O que tu quer fazer segunda pro Rick? Simora, vem comigo Sensacional Sai sem querer Sai sem querer, gente Vamos ver os dois Centralizou, né? Só a partida foi um pouquinho, um cabelinho Sensacional O único jazz que deu É que a segunda está na frente do microfone Está fazendo a frente Logo a gente não escuta muito A voz do Fernando lá atrás Eu vou lá no perfil deles Você sabe como é que eu sou, né? Quero ver os caras de perto, mano Pegar de surpresa, né? Vamos pegar os vídeos que eles não querem que a gente veja Oh, bicho! Olha aí A razão O alcance do Caio é bom, hein? Quem ama nunca sente medo A razão contesta Legal, cara! Muito legal, hein? O Caio tem um projeto aqui onde ele valoriza a segunda voz Ele faz um... Ele mostra aqui, né? Vamos ver Um dia me disseram Que as nuvens não eram de algodão Aí arriscando o Humberto Jéssiger aí, cara A postura diferente Caio Tem que estudar pra segurar essa primeirada aí, mano A postura de brilho raro Um disparo para um coração A vida imita o vídeo Garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento Um momento de embriaguez Música bonita do Humberto, né? Vamos ver Eu quero ver a dupla Quero ver a dupla, cara Aqui Todo sábado é assim Fica aí, Fernando Aqui no rosto do Marcão, hein? Bora! Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É um dia mais difícil sem você Outra vez os amigos Chamam pra algum lugar Aqui é maneiro Outra vez eu não sei direito Muito legal, cara Outra vez os amigos Chamam pra qualquer lugar Pra galera que tá acostumada só com gritaria no sertanejo Tá aí uma boa sugestão, hein, gente? Caio e Fernando Bem colocado, ó Música 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 Meteram um brunês os dois, né? Música Largou bem colocadinho, mano Faltou o fôlego Música Música A segunda deu uma Buscou no caminho E pra cá nós tem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós Boa, gurizada Boa Bons recursos Bons recursos Galera aí Caio e Fernando Estreando aí no canal, né? Vamos ver depois de um tempinho Você sabe que os alunos Eu venho aqui Olho e vejo Daqui um tempo eu passo aqui Pra olhar de novo Então Estreia de Caio e Fernando Aqui no canal Da Galera da Voz Galera da Voz Eu sou o Leandro Voz Fume Fume Obrigado.